Oi, eu sou a Fernanda e você está no Abraça e um Cacto! E hoje vamos de vlog, hoje eu vou gravar só hoje mesmo, hoje é quarta-feira, eita meu óculos tá embaçando Hoje é quarta-feira, está um dia chuvosíssimo, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, chuvosíssimo, nem existe essa palavra E tá friozinho também, eu vou começar mostrando algumas mudanças que eu fiz aqui na estante, estou aqui De frente pra estante, eu sei que eu acabei de fazer tour por ela, mas eu precisei mudar algumas coisas, eu já vou mostrar o que Então aqui está a estante, não reparem este barulho de fundo, é que o Vitor tá tomando banho Então aqui está ela, minha querida estante, a principal mudança é essa daqui Como vocês podem ver, estou usando o carrinho que ficava na sala pra colocar as HQs, as histórias em quadrinhos e os gibis lá na última parte Por quê? Quem assistiu o tour pela estante lembra que as HQs ficavam aqui, nessa parte Mas o que que estava acontecendo? Estava super cheio, quem assistiu viu que estava lotado, eu já estava tendo que colocar aqui por cima E eu estava reparando que a madeira também da prateleira estava meio que, ai sei lá, eu estava com medo de afundar, sabe? Ficar envergada, isso Aí eu coloquei as HQs aqui, porque, olha só, só essas de Heartstopper são bem pesadas Essas daqui do Gravity Falls também, que são capa dura, são livros meio grossos, né? Então eu decidi fazer essa mudança E também porque eu precisava de espaço pra colocar os livros novos que eu comprei na Book Friday, né? Quem assistiu viu que eu comprei livros, então eu precisava de espaço pra eles Outra coisa também, os bonequinhos de Hora de Aventura estão lá em cima Eu tirei quase todos os brinquedos Só os Funkos, né? Continuam, esses daqui Aí joguei lá pra cima eles, porque estava muita coisa Também ficava difícil de limpar, eu tinha que ficar tirando tudo Também quando eu ia tirar algum livro, eu tinha que ficar tirando tudo, os brinquedos, né? Então achei que ficou bem melhor assim Aí eu deixei só umas decorações Ah, com uma estética que combina, né? Aí eu coloquei esse cardzinho aqui, que veio com os livros da Antofágica, né? Esse daqui, Orgulho e Preconceito e a Metamorfose Que vai ser o próximo livro que eu vou ler Então achei que ficou bem melhor assim E ali na parte de Harry Potter continua praticamente a mesma coisa Só coloquei a minha porcelaninha de Naja aqui E essa corujinha linda, gente Sabe o que é essa corujinha aqui? É pedra A mãe de uma amiga minha faz arte na pedra Olha que coisa linda Aí ela me deu essa corujinha Um cactinho e uma joaninha Então eu coloquei aqui, que eu achei que ficou vino muito Então é isso Por enquanto está assim Até eu descer de mudar de novo E eu coloquei Ali embaixo está a mesma coisa E aquele banquinho que a gente comprou aquele dia lá no mercado Eu coloquei aqui Às vezes eu precisava sentar no chão pra mexer e tal Aí também Aqui eu deixei essa mesinha Que é minha Na verdade o Victor se possuiu dela pra colocar o ventilador Daí eu peguei de volta Aí eu coloco minhas coisas aqui O Kindle que eu nunca uso está ali Marca a página O livro que eu estou lendo E cadernos Então é isto São essas mudanças Digam aí nos comentários o que vocês acharam Olha, está chovendo de novo Acho que vai ficar assim o dia inteiro Ainda bem, não preciso regar as plantas Ai, ai E elas adoram, né Água de chuva Gente, deixa eu só mostrar Olha só Essa planta Como está gigantíssima Gigantesca Estou falando tudo errado hoje É o lambari roxo E vocês não vão acreditar Era uma mudinha desse tamaninho Que veio num vaso que eu comprei Ai eu separei Olha só E não faz tempo não, viu Então é isso Estão aqui todas Eu mudei também algumas coisas aqui Porque estava muita aglomeração aqui, sabe Ai ficava, estava dando praga e tal Então eu dei uma separada E lá no fundo também mudei algumas coisas Mas é isso Geralmente nesses dias frio E principalmente chuvoso Que os gatos não podem sair lá fora Eles acabam ficando um pouco mais preguiçoso do que o normal O Chester já é preguiçoso, né? É, isso aqui já é o normal dele, né Chester? Daí a noite pega fogo E a Frida tende a ficar Normalmente ela pega fogo de dia Ela tende a ficar mais quietinha na cama caixa dela A Frida ela estava inconformada Que estava chovendo Ela não podia ir lá no fundo Ela fica mais inquieta, né? Agora que ela está dormindo, está quietinha Ela não tem nada para fazer, né? É, então Então eu vou dormir No Chester tem nada para fazer, né? Não tem nada de bom na Netflix Então eu vou dormir Como está frio a gente resolveu fazer sopa, né? Fazer um caldo para nós E deixa eu mostrar que a Fernanda fez a sopinha do Hulk Aqui, gente O que você colocou aí mesmo? É caldo de mandioca e couve Só que o Vitor, para as 40, não gosta de couve Daí o que eu fiz? Eu bati ela, né? No liquidificador Aí só que ficou verde E ficou muito forte porque ela colocou muito Não, não foi porque eu coloquei muito É porque ela batida Fica dissolvida Então fica mais forte Daí para os corentinhos Estão fazendo mais Vou colocar mais Ah, esqueci Mandioca Mandioca Isso Porque a gente tinha muita mandioca congelada Então enjoa Tipo a comer no frio Está cozido É, a mãe da Fernanda Ela traz do sítio, né? Que eles compraram um terreno lá Que eles estão fazendo um sítio E aí a gente tem Toda semana a gente ganha mandioca É, então Então para fazer uma receita diferente Eu tive a ideia de fazer caldo, né? Caldo verde Quer dizer caldo de mandioca que ficou verde Mas ficou gostoso É que o Vitor não gosta de couve Então eu vou Ah, só vou colocar Como vai diluir, né? Vou colocar um temperinho Não é saudável, tá gente? Mas a gente não... Só para dar um gosto É, a gente nunca come Faz tempo que está isso daqui Aqui, então eu vou usar E essa semana também A gente aproveitou que estava frio E fez um caldeirão de vinho quente Mas acabou, infelizmente Acabou hoje A gente foi tomando todo dia Vinho quente praticamente Acho que só ontem Que a gente não tomou É Agora está pronta A nossa sopa do Ruquinho Caldo É, caldo e sopa é a mesma coisa Não, sopa tem bacarrão Esse não tem Vamos ver se vai ficar do agrado Do Vitor agora É, ontem ele ficou um pouquinho forte Por causa do da couve E também comprei torradinhas no mercado Bon apetit Estou terminando de pesquisar O que a gente vai gravar E uma das coisas que a Fernanda Está fazendo algumas vezes Esses dias frios e chuvosos É tirando uma cesta Depois do almoço Só que ela fica brava A hora que eu acordo ela Para gravar, gente Fico não Calum Eu amo dormir depois do almoço Mas para mim é tudo de volta Então eu vou lá terminar de pesquisar Para poder gravar E vou deixar a Fernanda Tirando a cesta dela A Frida acordou Mas ela está inquieta Ela quer que a gente saia lá fora Para brincar Que eu brinco com ela lá no fundo Mas está chovendo E aí não dá para sair E aí quando ela fica ansiosa Ela quer comer Não é, Frida? Tem nada para fazer nessa casa Eu vou comer Vamos gravar? Sabia que estava gravando Eu ia pegar a reação mal-humorada dela Quando eu acordo ela Para gravar Não fico mal-humorada, não E a Frida sossegou um pouco Veio deitar nas pernas E agora vai dessossegar, né? É Mas está acordada Não dormiu, não Né, Frida? Talvez ela tem Nas pernas da mão A gente terminou de gravar Agora há pouco E aí eu estou editando o vídeo E a Fernanda Enquanto isso está fazendo Um bolinho O que é melhor Com esse tempo de frio Chuvoso O que é melhor Que um bolinho, né? Bolinho com Caputino Caputino O bolo é esse daqui Diz que é tipo Mousse de chocolate Parece ser gostoso É, então Parece ser muito boa É até chique Vem até na caixinha Para quem viu a gente Nos vídeos anteriores Deve lembrar que a gente Comprou um pacotão De caputino E aí a gente gostou E comprou mais um Então a gente está tomando Caputino até agora Mas Esse já é o segundo pacote É Mas dura bastante Viu, gente? A gente tomou Mais de um mês Aquele primeiro Não todo dia, né? Mas Fazendo para os dois Mas realmente dura bastante E até aumentou um pouco O preço Foi para 37 reais A gente precisa comprar Mais um agora A hora que receber O que ainda Se for comparar Com os de potinho Que é uns 15 reais 200 gramas Ainda é barato ainda Que ele vem em 1 quilo, né? Ele vem em 1 quilo Então a Fernanda Está fazendo um bolinho aqui Enquanto eu edito Eu vou lá voltar Para editar Porque senão Esse vídeo ainda Sai para hoje ainda É, a gente como sempre Está atrasado Está atrasado Acontece alguma coisa Aí a gente precisa parar E aí Lasca toda a programação E a Frida Está impacientíssima aqui É Quer atenção Porque quer atenção Porque está chovendo Ela não pode sair E aí a gente não pode Ficar dando atenção Para ela E ela está aqui Né, Frida? Olha Que graça E ela fica querendo comer Toda hora Porque como ela está ansiosa Vai Mostra Mostra O que você quer? O que você quer, Frida? Está com vergonha agora Mostra Como você quer de assar Não sei o que você quer Aqui Está com vergonha Tá Enquanto o bolo está assando Pessoal Momento raro Tirem as crianças da sala A Frida está deitada No colo e no sofá Coisa que ela nunca faz É o frio Né, vô, amor? E conta aí Para o pessoal O que você está lendo? É Senhor das Moscas Fazia tempo Que eu tinha ele Acho que eu comprei Em 2019 Não Eu achei que estava Na lista Dos livros Que a Rory Gilmar leu Mas fui ali Eu não estava Eu sinceramente Eu não sei De onde eu peguei A recomendação De verdade Eu acho que é Meio famoso Tem o filme Tem É Acho que eu termino Na manhã Estou na metade Um pouco mais da metade E é bem rápido Assim É Ele não parece ser um livro Muito longo mesmo Tipo Quantas páginas Deve ser umas 200 Um pouquinho Exatamente na metade E a diagramação É assim É meio Larguinha A margem Assim Eu estou gostando Mas não é muito O tipo de livro Que Eu gosto mais Basicamente É um grupo De meninas Que sofre O avião De eles Caem Se passa Acho que na época Da segunda guerra mundial Mas não deixa claro Se foi um ataque Que teve no avião E eles caem Nessa ilha E sozinhos Não tem nenhum adulto E por enquanto Assim Ele é meio Lento Assim Não aconteceu nada Eu acho Que vai começar A acontecer Coisas Assim Tensas Sabe Mas por enquanto Ainda não aconteceu Nada muito Ele é meio Misterioso É uma aventura De mistério Mas assim É legal Não é o meu tipo De livro preferido Mas é legal E é isso E você está gostando Frida Pelo visto não A Frida gosta Mais de romances Agora são 7 horas O vídeo está renderizando E o vídeo é para hoje Sim Estou super atrasado Enquanto isso Eu vou comer um pedacinho De bolo Que ficou pronto Ele não cresceu muito Mas a gente está desconfiado Que seja Por causa Que ele é tipo Mousse Ah olha aqui Mas parece que está gostoso Experimentei Ver se está bom Gostoso? Gostoso Acho que a gente Já comeu dele Mas eu acho Não vinha Na caixinha Aí eu não sei Se era outra marca Mas é um Que a gente gostou Deixa eu experimentar É bem diferente A textura mesmo Parece um pudim Um pouco a textura É mesmo Lembra um pouco o pudim Só que mais firme Agora são 8h40 Parei de ler o livro Estava assistindo um pouco De YouTube Chester levantou Olha que milagre E a Frida está dormindo Eles estão invertendo Um dorme de dia E o outro dorme de noite É Agora eu vou tomar banho Para a gente O que foi? Ah ele é encanado Com isso aqui É isso? Postite Ele não pode ver Que fica mordendo Não sei o que ele está vendo Ali Está assombrado Então eu vou tomar banho Para a gente jantar A gente não janta tão tarde Assim agora A gente está começando A jantar um pouco mais cedo Daqui antes A gente jantava 9h Mas como a gente comeu Dois pedaços de bolo Cada um Então a gente já Meio sem fome Mas agora eu vou tomar banho Nesse frio Está muito frio Gente Hoje Nossa Deve estar o que? Zero graus Nem calor nem frio Zero graus Para mim está bom Zero grau Para mim está ótimo Então Bora lá Né Chester? Agora a gente sentou aqui Para jantar Vamos jantar Sopa de novo Que sobrou do almoço Com torradinhas Caldinho E o Chester Está aqui no meu colo O caldinho aqui O caldinho O caldinho Bochecha E muita gente Sempre tem curiosidade De saber o que Que a gente está assistindo A gente pegou Para reassistir Futurama Primeiro porque Anunciaram que vai sair Uma temporada nova E aí como a gente Tinha assistido Muito episódio Assim na TV Pela internet Estou muito picado A gente está aproveitando Que está no stream Para poder assistir Na ordem E assistir tudo Porque aí A hora que sai o episódio novo A gente já assistiu tudo Então é isso Que a gente está assistindo agora E terceiro Porque é ótimo É Nossa A gente está assistindo Scooby-Doo Na hora do almoço O Mistério SA E está terrível E aí a gente assiste A noite Futurama Você tem um nível Assim de diferença De qualidade De um negócio Que assim Está bem tristão De assistir A gente gostava De Scooby-Doo Mas acho que é esse Mistério SA Que está muito sofrido É Mas como a gente É só duas temporadas E a gente já está no Já está terminando A segunda A gente vai assistir até o final Mas está sofrido Agora Futurama não Futurama está legal Agora são dez e meia Eu estou lendo aqui de novo Mas só para registrar Este momento Raríssimo De paz E tranquilidade De dois gatinhos Que brigam muito Né Shester E né Frida O que o frio não faz Né Olha lá Mais de onze horas Da noite Olha só O que eu tenho Que aguentar Frida Estou só esperando Vamos lá Vamos lá Estou te filmando Estou te filmando Vou te incriminar Agora é onze e pouquinho E eu vou assistir Gilmore Girls Sim de novo Pela terceira vez Porque eu amo essa série A minha série favorita Né Shester Eu vou assistir Esperando a girassol Acordar Na verdade ela já está acordada Eu coloquei a comida dela Só que como está muito frio Aí ela demora para levantar Então já é meia noite e meia Já estou aqui deitadinha Os gatos também Né Frida Abre o olho Estou lendo mais um pouco Vou ler acho que até uma hora E aí eu vou me mir E eu estou editando Vou editar por mais umas cinco horas E aí eu vou dormir Ai que não exagera É bastante Mas não exagera Até que hora você vai? Eu acho que até umas três da manhã hoje Nossa Ele começou meio tarde O Vitor Eu estou meio atrasado Essa semana para variar Então é isso pessoal Vamos ficando por aqui Não teve nada de muito emocionante Mas como vocês podem ver Choveu o dia inteiro Está muito frio né A gente está sem dinheiro Porque afinal de mês A gente não recebeu né A gente recebe mais perto do final do mês E não está acontecendo nada de interessante Então Foi só um dia tedioso Para vocês verem também que a nossa vida Não é só glamour Mas logo a gente vai no festival lá de Nas cerejeiras É o festival japonês E lá vai ser legal Nossa lá vai ser da hora Estamos muito ansiosos Então é isso Espero que vocês tenham gostado Só faltou o caputino né Que a gente ficou cheio de caldinho É e a gente comeu quase duas tigelas de sopa Porque só tinha um restinho É então o caputino fica para o próximo vlog Mas não se esqueça de deixar seu like Compartilhar o vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau